Eu acalmo o mar, não tema só meu filho, eu vim lhe ajudar Sou seu porto seguro, pode confiar Eu sou maior que tudo, então pra que temer? Eu estou com você Eu acalmo o mar, não tema só meu filho, sou seu guardião Porto inesse seguro, firme em minhas mãos Eu sou maior que tudo e vou lhe abençoar Você vai triunfar Receba aí, ó Confia, vai em frente, não se desiste, não se entrega Veja a bandeira da vitória que se ergue Eu estou contigo, te ajudo, te liberto Toda tempestade eu faço acalmar Eu sou o teu senhor e te ajudo a toda hora Quem é contra ti vai contemplar sua vitória Quando ele abençoa, ninguém pode impedir Eu sou o Deus Eu sou o Deus Eu acalmo o mar, não tema só meu filho, eu vim lhe ajudar Sou seu porto, Deus está fazendo um carinho Um carinho em você nesta noite Ah, eu vejo Deus nessa moça É muito Deus na vida dela, hein Quem se levantar contra essa moça aqui, ó Cuidado, hein Que essa moça aqui tem o Espírito Santo de Deus na vida Ah, é pra dar a força E pra quem temer, eu estou com você Deus manda falar de cara a cara Eu acalmo o mar Não tema só meu filho, eu sou o seu guardião Lhe guardo e lhe seguro com as minhas mãos Eu sou o maior que tudo e vou me abençoar Você irá cantar o quê? O hino da vitória Você irá cantar O hino da vitória Você irá cantar E ele diz assim, pega nas minhas mãos aqui, ó Eu acalmo esse mar Crente que chora Ah, eu sinto a presença de Deus aqui Crente que chora Não é derrotado